Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, seguinte, esse aqui é um vídeo rapidão só para tirar dúvida de algumas pessoas que estavam me perguntando nas lives a respeito dos itens corta-cura. O que é isso? E eu quero explicar isso aqui em um vídeo que assim vai atingir mais pessoas. Espero que isso aí ajude alguém, pelo menos uma pessoa que está assistindo esse vídeo. Esse não será o único vídeo nessa pegada que trarei aqui para o canal, trai diversos vídeos, então se você tem alguma dúvida sobre qualquer coisa no Arena of Velo, pode perguntar aqui nos comentários. Se eu tiver conhecimento sobre a resposta para a sua pergunta, irei responder em um vídeo. E caso não tenha, irei convidar um dos meus amigos que joga Arena of Velo, alguns dos profissionais, como por exemplo o meu amigo Sr. Musta, que atualmente é um dos melhores do servidor para trazer algumas dicas aqui para você. É, rapaz, Uruguai, o Musta, joga demais. Vou convidar ele para participar de alguns vídeos. No vídeo de hoje vamos falar sobre a questão do corta-cura, que muitas vezes você está lá jogando uma partida solo, não sei se você já passou por isso, e o seu aliado fala, faz corta-cura, faz corta-cura. Confesso que quando eu não tinha conhecimento sobre esses itens corta-cura, que alguém falava corta-cura, eu chegava aqui em ataque, em magia, e procurava algum item em magia, em ataque com esse nome, e eu não encontrava. Quando eu jogava em magia, tinha um item parecido. E o que é o corta-cura? O próprio nome já diz. É um item que quando você vai utilizar, vai cortar a cura do adversário em 50%, durante 1,5 segundos. Porém, se for com ataques básicos, esse tempo vai para 3 segundos. Antes de continuar esse assunto aqui, eu gostaria de convidar você para assistir nossa live que está rolando nesse exato momento, lá na plataforma da Stringcraft. Baixe já o aplicativo no seu celular iOS ou Android, ou acesse através do seu PC. Links aqui na descrição, beleza? Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos falar sobre esses itens, eu espero que ajudem aí algumas pessoas. Vamos começar aqui em ataque. Quando alguém falar, faz corta-cura, o item é esse daqui, tá bom? Esse daqui, no caso, é para quem tiver ataque de arma AD, beleza? Esse daqui é o corta-cura, maldição mortal. Esse item tem a seguinte passiva. No momento que você causar algum tipo de dano no adversário, a regeneração de life dele será reduzida em 50%. Então, cara, isso vai ajudar demais. Porém, se seus ataques forem básicos, esse tempo vai prolongar durante 3 segundos. Então ajuda muito, em alguns casos, é mais ou menos o tempo que dura a habilidade de regeneração de life do adversário. Mas, Jeff, contra quais heróis devo utilizar esse item corta-cura? Todos os heróis que têm habilidades que recuperam life. Como, por exemplo, Arun. Deixa eu pensar em outro aqui. O Krio Grote é o mais popular sobre essa questão de recuperar life, é absurdo. Temos também o Lubu. Mais algum exemplo? Cara, tem o Emiganga também. Então, todo herói que recupera o life, você vai utilizar a maldição mortal. Mas, claro, se você for aí o ADC da equipe, você faz esse daqui. Ah, Jeff, eu sou o mago. Tem algum? Tem sim, meu querido. Esse daqui é um indicado para o mago. A tumba do anjo da morte, beleza? Ele funciona da mesma forma que o outro, a maldição mortal, beleza? Porém, é importante mencionar uma coisa. Muitas pessoas fazem esse item, a maldição mortal, ou o outro, como o primeiro. Porém, não é muito indicado, porque ele não vai ceder a você assim tanto poder inicialmente. Até eu já cometi esse erro de fazer ele de primeiro item. Eu fiz porque quando eu olhei para o time adversário na tela de carregamento, tinha um Lubu solo lane, tinha um Emiganga lá na mid, e tinha um Kio Grote na jungle. Putz, três caras com regeneração de life. Eu fui lá e fiz corta-cura de cara, tá ligado? Só que eu percebi que tive um início de jogo bem ruim. O que recomendo a vocês é o seguinte. Depois que você fizer o seu primeiro item de dano, fizer sua bota, aí sim você pode fazer o corta-cura, tá bom? Como o terceiro item da sua build. Esse é o recomendado. Algumas pessoas prolongam um pouco mais. Faz o primeiro item de dano, a bota, e mais um item de dano, para aí sim fazer o corta-cura, beleza? Fica ao seu critério. Mas recomendo que não faça de primeiro item, isso pode atrasar bastante você, tá bom? Outra coisa que não recomendo muito é que o jungle faça. Sim, eu não recomendo muito que o jungle faça. Por que não, Jeff? Poxa, o jungle já faz também ali o item da jungle. Tirar mais um item de dano da sua build é um pouquinho complicado. Esse jungle pode ficar um pouco atrás. O recomendado é que uma equipe tenha só dois corta-curas, já tá ótimo. O seu mid e o seu ADC já tá de bom tamanho com corta-cura. Isso já vai ajudar muito em TF. Só lembrando mais uma vez, os itens corta-cura de magia é Tumba do Anjo da Morte e de ataque será a Maldição Mortal, beleza? Galera, seguinte, como mencionei a vocês, todos os vídeos relacionados a dicas e tutoriais passarão por algumas revisões profissionais para trazer para vocês o conteúdo mais completo possível. E sem nenhum erro. Inclusive, esse daqui, que é o primeiro vídeo de dicas e bem curto, também já passou por uma revisão. Isso mesmo, meu garoto. Eu tô gravando isso aqui já no dia seguinte. Acabei de mostrar o vídeo completo que tinha gravado para alguns dos meus amigos profissionais que já deram suas sugestões. Alguns deles não tiveram nada a acrescentar. Acharam que o vídeo já estava bem explicado e completo. Porém, um deles teve algo a acrescentar sim, que foi meu amigo Sr. Muster. Que na temporada passada foi o terceiro melhor, o terceiro no ranking em nosso servidor. Vamos ver o que o nosso querido uruguaio vai poder fazer nessa temporada. E agora eu vou informá-los o que ele tem a acrescentar sobre esse assunto. Ele concordou com todo o vídeo, porém teve algumas coisas aí que ele quis falar e dá como possibilidade para o pessoal, que é algo que não acontece nos rankings baixos, porém no competitivo acontece muito. Vamos começar pela lane, que é a posição que o Sr. Muster joga com mais frequência. Ele mencionou que em alguns poucos casos, o corta-cura deve sim ser feito pelo solo lane. Um exemplo disso é quando ele tá de homem contra o Lubu. Ele falou que dificilmente o homem vai ganhar uma briga e poder fazer o seu trabalho, que é explitar torres. Pra quem não sabe explitar, é você derrubar as torres o mais rápido possível quando o adversário está longe. Então nesse caso, se o homem não fizer o corta-cura, ele terá um pouco mais de dificuldade pra poder solar, se livrar do Lubu e poder explitar as torres. Então é necessário sim fazer um corta-cura lá de terceiro ou quarto item pra o homem, beleza? Agora vamos pra posição de ADC que ele teve algo a mais a acrescentar. Ele mencionou que sobre a questão do ADC, no competitivo hoje não é mais usado. Tipo, quase nunca você vê um ADC em competitivo. Na minha opinião, isso acontecia porque os ADCs eram muito frágeis e podiam ser focados facilmente. Mas na real, o motivo não era só esse. É um dos motivos, mas o principal motivo é pela demora que tem um ADC de crescer no jogo e fechar itens. E como as partidas no competitivo demoram de 10 a 13, 14 minutos, não dava tempo do ADC crescer no jogo. Então o máximo que veremos no competitivo é um ADC ali correndo pela diângulo. Agora falando a respeito do suporte, suporte também faz corta-cura, Jeff? Bom, é o que vamos falar agora. De acordo com o seu muster no competitivo, os suportes magos fazem sim corta-cura quase sempre quando é necessário. O motivo é que os suportes magos não farão front-line, terão outros heróis para fazer essa front-line, que no caso seria o tanque da solo lane. Ou talvez da bot também, porque como eles não utilizam ADC, eles podem colocar um tanque também na solo lane. Então como esse suporte mago não vai fazer front-line, ele pode sim fazer o item da corta-cura. Mas tenha cuidado, isso não vale para todo suporte não. Por exemplo, suportes AD, como o TANI, o OMAR, eles não podem fazer esse item. O motivo é por questão que você vai estar tirando o item tanque deles. E esses são heróis que farão front-line. E um só item de defesa faz toda a diferença. Essas foram as informações que o seu muster quis acrescentar a esse vídeo, para que a comunidade tenha um vídeo completo sobre esse assunto, que não reste mais dúvidas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo, que irei estar lendo tudo e preparando um vídeo especial aí para vocês. E agora com alguns convidados especiais para estar me auxiliando também aí nessas informações, para trazer só informação de primeira e ajudar a molecada aí a chegar no mestre, quem sabe no conquistador também. Atualmente estou no mestre, mas pretendo trabalhar duro para chegar no conquistador nessa temporada. Para quem não conhece ainda o seu muster, ele foi o melhor jogador de Vinglory quando estive lá. Hoje ele parou de jogar e está se dedicando ao Arena of Velo e já está se tornando um dos melhores. Temporada passada ficou em terceiro. Ele faz lives todos os dias, jogando na Streamcraft também, assim como eu. E é bacana que vocês assistam a live dele assim que possível, porque lá você vai estar vendo um dos melhores do servidor em ação. E dá para aprender muita coisa. Além disso, ele está sempre respondendo a galera lá nos comentários. Então, se você tiver uma dúvida enquanto ele está jogando em situações de jogo, é só comentar e perguntar que ele vai te responder. O cara é muito humilde e gente boa. Não é brasileiro, mas tem coração de um e considero muito esse garoto. Vai lá, visita o canal dele. Link na descrição, junto com o link do meu canal da Streamcraft, que estou ao vivo nesse exato momento. Tá aí, pessoal. Dica rápida. Eu espero que tenha ajudado algumas pessoas. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de clicar no joinha. Cara, isso me ajuda demais. Eu estou iniciando praticamente agora no Arena of Velo. Estou trazendo muito conteúdo desse jogo. Estou estudando bastante o game. E eu acredito que em pouco tempo terei um conhecimento bacana aí para chegar até Conquistador e trazer conteúdos melhores aqui para vocês. E trarei convidados especiais, como alguns amigos meus que estão no competitivo hoje para trazer alguns tutoriais bacanas aqui para você. Vai ser algo bem bacana, cara. Vai ser algo bem bacana. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida aí sobre qualquer coisa, é só perguntar aqui embaixo. Farei o possível para responder, beleza? Então agora fecha o vídeo e corre direto lá para a Streamcraft. Estou ao vivo nesse exato momento. Vem conferir nossa live. Quem sabe não rola um sorteio hoje, hein? Vamos lá. Quem sabe? Eu não vou confirmar nada. Não quero chamar ninguém para o sorteio. Mas quem sabe rola. Vamos embora. Não quero chamar ninguém para o sorteio. Vale.